Olá, bom dia. Começa hoje em Brasília a terceira conferência global sobre trabalho infantil. No encontro, representantes de aproximadamente 140 países vão discutir medidas e experiências para o combate a esse problema. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de abertura e a repórter Daniela Almeida tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. É a primeira vez que essa conferência global sobre o trabalho infantil ocorre em um país e ela é realizada em um país fora da Europa. De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, no mundo, cerca de 15 milhões de crianças e adolescentes são submetidos às piores formas de trabalho, que causam danos à saúde mental e física dessas pessoas. Somente no Brasil, cerca de 260 mil crianças e adolescentes são submetidas a essas formas de trabalho, que podem ser, por exemplo, trabalho doméstico e também na agricultura. Mas de acordo com a OIT, entre os anos de 1992 e 2011, o Brasil conseguiu reduzir em cerca de 57% o número de crianças entre 5 e 17 anos do trabalho infantil. Nesta cerimônia estarão presentes representantes do governo, da sociedade civil, do setor patronal e também dos trabalhadores. A cerimônia vai ser aberta com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, em São Paulo. Neste momento, eles fazem uns ensaios enquanto aguardam a chegada da presidenta Dilma Rousseff. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília a abertura da terceira conferência global sobre trabalho infantil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto